Mais um vlog, mais um passeio, e agora a estreia de Júnior e Branca! A Rod já tá assim, eu nem vou me apresentar, porque todo mundo já me conhece. Olá! Ih, a cara de ânimo do Rogério, coitada! Mais uma vez, estamos juntos! E eu vou com a fofa da Joana e o Mala do Luiz. Oi, Rod! A Joana tá com a máscara já? Tá, boa! Joana com a Joaninha, que coisa mais fofa! Se não, não tem graça. Joana com a Joaninha e o Mala da Karen, tem por cinto atrás do meu carro. Vou botar o cinto, não precisa dar ataque. Não precisa dar ataque, eu tô colocando. Ô, só, vê se não... Preparado pra comida, Rogério? Eu tô aqui, à espera da vossa espera. Comida! 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 O quê? Montado pelo... Moinho de baixo! Ó a pose do Rogério Profissa! Ó, que bonitinho! Caraca! Por causa do moinho, ela gira e ela serve pra moer o milho e os grãos, pra poder fazer a comida dos porcos e dos animais. Faz a farinha. Faz a série, o que fazem pão? Então, ali tá escrito o pão e o alimento dos animais. Quarta agora! Tchau, tchau! a car's coming, I stop y'all you know I always got y'all oi 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 Vai aí, vai aí, vai aí Quer ver o baleia azul? Acho que não, acho que é mais nascente Vamos descalhar a ceboleia, Branca Não, parece que é mais nascente É um banheiro? É um banheiro das antigos Então eu vou fazer xixi aí já, peraí Alguém não mexe? É um banheiro das antigos É privado, hein? É um banheiro Bem ativo Agora, se caís a água, eu não te vou buscar Já fiz esse curso ao contrário Vai, Joana Esperar por, Rogério, da natureza Hummm Vou tirar aqui o cadrão There's a motel Caralho Cansou, Luiz? Bora, Manana Isso é até banquinho, meu foda Isso aqui é terceiro e nada Terceiro e nada, aí, papai, terceiro e nada Vocês viram ser os mais... A gente se sentaram, é diferente Eu também sou Caralho, meus joelhos estão meio fudidos Caralho Que isso? O que aconteceu aí pro Rogério Tassim? Não comer se nada tivesse mal Mas como a mamãe que eu estou puxando Não ganhei os forços É o que eu vou tirar Lidiano, só não fãs Eee, fraquinho, tu Luiz, o ogro, vai lá, ogro É, tu vai jogar a malha Ô, Rogério, tu veio descendo, dançando É isso mesmo? Isso é mambaia? Eu não entendo nada de plantas, Júnior Tem morango mesmo? Ali, olha lá Cadê? Tem um aqui, olha Cadê? Cadê? Mês que vem Tá maior A Branca gosta do mais difícil Não, perdemos um brasileiro Bora, pá Bora, pá Olha o rote de ver, olha o rote de ver Tem outro aqui Olha o rote de ver Como é que tá a feira pra baixo Acorda Vai lá, vai lá Vai os machos Vai lá, Luiz Mas depois como é que sobe? Dá pra fugir? Dá, caramba O que é que tem aí? Filma aí, que velhões Filma aí, filma aí Ei, tá molendo aqui E o Rogério tem a câmera igual a minha Uma lesma Uma lesma preta Vai não, mas não tem lugar pra isso Se fosse do outro lado, entendi O outro lado tem pedra E onde tá a minha? É, valeu a pena a tira? Ah, mocebo! Tem que ser frutífero Vampiro não É Seu arroz tem que comprar o É, agarra Esse pão é robusto Tá bom, vá lá Não, o que ele disse foi que tava cheio de verdetes Vocês quando dizem que é um macho man Eles não conseguem É ogro Ogro, ogro, ogro Uhu Olha, isto daqui depois da ranjada é só pra elite Pessoal se vem aqui de helicóptero É isso É um bem de barco, se você não liga Chega com fone já Ah, as lesmas Tem lesmas pra caralho Caraca Elas vêm todos os tetos Acabou de cair uma na sua cabeça Pô O que o rajário tá fazendo? Vou pegar nela Vai pegar nela? O júri disse que era bem perigoso lá O júri disse que era bem perigoso lá O júri disse que era bem perigoso As lesmas daqui não são nervosos Ele tá dando um figo pra ela Então, olha, vamos ver qual tipo de lesma é esta O que vocês estão fazendo aí? Essa construção, ela remete ao final do século XIX Pra o começo do século XX Toda a estrutura é feita em madeira, pedra e concreto O que? Aquela... A lema preta Não quero não Vai lá você, Rod Comigo Pô, é logo eu? Lógico Não precisa passar pelo pau Vai pela pedrinha, pô Tem que ser pelo pau? Que é mais difícil? Você tá entortando? Vai pela pedra, Rod Vai pela pedra Eba Ai Luiz vai quebrar Vai quebrar Ele chegou no meio Ele viu que envergou Ele, opa Caralho Tem que falar uma questão É mais bonito, é esta Uuuuuh O nível de água é igual Isso aqui era fechado E tinha uma comporta ali que eles abriam E fechavam Põe água e entrar aqui Ah, tá Ele tentou um pouco aqui ainda E aí ela ia direto ali Ia, pelo caminho Tem que ir Ó, Rod O que é que faz? O bicho faz para ser que a praia é grande Mete o drone Um dia, um dia O teu drone aqui no meio da Jorpe O que é isso, Luiz? Esqueci do timer Estava aqui 10 segundos Estava esperando Ó, super sexy, ó Meio inapropriado para uma igreja, mas O que é isso, Luiz? Larim de São Roque Aldeia segura, pessoas inseguras Mapa de evacuação Eu quero Vou levar para o vlog, hein, Júnior Vai, Júnior Olha aqui para baixo É um degradê É um degradê É o sol Ih, tem um degradê mesmo Que maneiro Ah, eu preciso também fazer, cara Vira, vira, vira Não, não, não É o copo de café, caraca Júnior Júnior, um beijo Nem penso Vai lá, Júnior É um copinho Cafézinho, caraca Cafézinho Puh, vai virar mesmo Nossa É 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri